Por uma hora ficaram os dois sentados sem falar. Apenas uma vez Baltasar se levantou para pôr uma lenha na fogueira que esmorecia e uma vez Belimunda escovitou um rão da candeia que estava comendo a luz e então, sendo tanta a claridade, pôde sete sois dizer Por que foi que perguntaste o meu nome? E Belimunda respondeu, porque minha mãe o quis saber e queria que eu soubesse Como sabes, se com ela não pudeste falar? Sei que sei, não sei como sei, não faças perguntas a que não posso responder Faça como fizeste, vieste e não perguntaste porquê E agora, se não tens onde viver melhor, fica aqui Hei de ir para a Mafra, tenho uma família, mulher, pais e uma irmã Fica, enquanto não fores, será sempre tempo de partires Porque queres tu que eu fique, porque é preciso Não é a razão que me convença Se não quiseres ficar, vai-te embora Não te posso obrigar Não tenho forças que me levem daqui Deitaste-me um encanto Não deitei tal Não disse uma palavra Não te toquei Olhaste-me por dentro Juro que nunca te olharei por dentro Juras que não o farás e já o fizeste Não sabes o que estás a falar Não te olharei por dentro Se eu ficar, onde durmo? Comigo Deitaram-se Belimunda era virgem Que idade tens? Perguntou Baltazar E Belimunda respondeu Dezenove anos Mas já então se tornara muito mais velha Correu algum sangue sobre a esteira Com as pontas dos dedos médio e indicador em mudecidos Nele, Belimunda persignou-se e fez uma crunz no peito de Baltazar Sobre o coração Estavam ambos nus Numa rua perto Ouviram vozes de desafio Bater de espada escorreria Depois o silêncio Não correu mais sem Quando de manhã Baltazar acordou Viu Belimunda deitada ao seu lado A comer palmo de olhos chaves Só os abriu cinzentos àquela hora Depois de ter acabado de comer E disse Nunca te olharei por dentro E diz Abertura